oi oi tudo bem eu queria dizer pra você que eu te tirei no amigo secreto como me tirou eu tirei você no amigo secreto é e eu isso mas como eu não tô nesse amigo secreto a tá sim só que você não sabe ainda eu preciso que vocês me ajudem a descobrir quem é meu amigo secreto nossa a pessoa muito simpática tem uma energia ótima tem um cachorrinho lindo e eles adoram ir ao parque os filhos andam de bicicleta é o chico o nome do cachorro o cachorro da amiga secreta também chama chico coincidência não minha amiga secreta faz slackline aparência física aparência física é bem que ela bem baixinha embaixo tem cabelo curto só tô vendo o maior de cabelo curto aqui mas seria muito estranho é a brincadeira é o meu secreto é de quem meu faz uma toalhinha na sombra e deita com uma amiga que será que ele tirou eu seria eu ou tem mais alguém assim igualzinho a uma amiga e com uma amiga vamos procurar uma amiga igual a você amigão eu te tirei no amigo secreto cara ah é valeu hein falou o que tem que fazer qual que é a continuação você tem que ser você só porque eu te tirei esse presente é pra você imagina nossa eu vou chorar você é você então ganhou o casal ganhou amigo secreto ganhou ganhou acabamos de descobrir junto então que você é minha amiga secreta esse ano obrigada de nada mas que maravilha ninguém fez isso olha que eu tenho 65 anos em feliz natal cara e não gostou do presente muito obrigada você acha que é você é você mesmo cara parabéns se tirei no amigo secreto legal tá cara uma meia adoro é é é e 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